Você tem que parar com essas tretas, viado! Não vai dar certo não! Pra onde não? Pra cá não! O foco está ali! Além das montanhas! Bora Gertrudis! Onde Gertrudis? Vá sem medo Gertrudis! Vamos lá! Nosso quarto titã... Opa! Eu vou matar esses calangos, será que eu consigo? Vamos ver! Ih! Eu posso matar o calango! Eu pego ele? Não, eu não pego, só mato! Oxe! Vamos lá! Sai cavalo! Qual o seu problema? Vamos tomar um calanguinho aqui, ó! Devia dar um troféu de matar calango, né? Vamos ver! Achei que ele ia me atropelar agora! Vem! Bora continuar! Bora Gertrudis! Sim! Mudei o nome do meu cavalo, não é mais agora! É Gertrudis! Imagina lá no meio do meu cavalo, chama Gertrudis! 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 Vai falar que ele é bem mais legal! Vamos querido! Vamos! Vai Gertrudis! Acho que eu vou pôr o nome desse vídeo aqui, dessa live de... Shadow of the Colossus e a Egua Gertrudis! Ah! Agora é aquele que é um Colossus que é um cavalo, cara! Eu lembro desse Colossus, velho, mas não lembro como é que mata ele! Eu lembro que tinha alguma treta, algum esquema que fazia... Era uma coisa assim, você se escondia ali dentro dessas casinhas... E aí depois, ele vinha fuçar na casinha... E aí você... Nesse momento você saia... Ele meio que você... Meio que ele ia abaixar a cabeça pra... Pra ver onde você estava... E aí você conseguia... Pegar ele, né? Subia nas costas dele! Precisa estar pra aí Gertrudis? Não! Pra cá! Ae! Não! Ô câmera infeliz! Isso! Ae! Cheguemos! Ae! Cheguemos! Bem... Já estamos na área... Agora a gente só tem que encontrar o... Deve estar aqui atrás... Deve estar aqui atrás... Olha ali que simpática! Está meditando! Ae! Eita preula! Tá lá nas costas já! Ah! 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 Vamos lá. Vai comer plantinha? Como é que eu lanço? Legal, estou apontando aqui o cavalo, estou estocando o cavalo e o cavalo está indo para trás. Vamos! Vamos! Você acha bom? Vamos! 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 vamos lá oh caramba era quase isso não Não, 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 não. Tchau, tchau. Ah, tá. Como é que eu lanço aqui? Ah, tá. Ah, tá. Ah, já era. Ah, tá. 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 Ah, tá.